Olá, eu sou Danilo Mello, diretor e ator do espetáculo Budas, do grupo Jabá com Jaca. O espetáculo parte da posição tradicional de meditação, aquela posição de Lotto sentado, meditando, que todo mundo conhece, e dessa posição ele vai desenrolando uma série de histórias, principalmente a história do Buda, o Buda histórico, que inaugurou uma nova religião. Assim, o espetáculo trabalha com sensações, ele usa a contação de história para fazer um espetáculo teatral sensitivo, com cheiro, com sons. A gente ainda não sabe como vai funcionar nessa nova plataforma digital, já que não dá para sentir o cheiro do incenso, ouvir um sino da mesma maneira, sentir o cheiro de pétalas de rosas, ouvir o barulho da água claramente, assim como se fosse o ambiente. Dá para ver e imaginar a sensação. Então, o espetáculo conta um pouco com essas possibilidades cênicas, que a gente vai inaugurar agora nessa nova ferramenta digital, desse novo momento. O Festival do Fim do Mundo e esses festivais online que vêm ocorrendo nesse tempo de pandemia, são fundamentais, né? A gente vive um momento único na história da humanidade recente, né? Porque já tiveram algumas outras pandemias, algumas outras catástrofes que assolaram a humanidade. Mas na história recente da humanidade é a primeira vez. Há gerações que não passaram por fomes, Há gerações de parcelas da população que não tiveram a sua liberdade cesseada, né? A gente, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, não sabe o que quer falar de um conflito a nível global ou uma angústia, né? Então, esses festivais, eles são fundamentais para que a gente se conecte com o outro, né? Veja a arte, sinta a arte, respire a arte. Que a gente possa ver outras possibilidades, né? Outras possibilidades de dramaturgia teatral, por exemplo. Outras possibilidades de música, se conectar e conversar com gente do outro lado do mundo, já que você pode entrar no Google e fazer lá a tradução, né? Então, você pode conversar com várias pessoas. Então, é fundamental esse festival. E ainda mais, por estar estimulando os artistas a estarem produzindo, a estarem fazendo, né? Outras possibilidades de música, se conectar e conversar com gente do outro lado do mundo. Outras possibilidades de música, se conectar e conversar com gente do outro lado do mundo. Outras possibilidades de música, se conectar ou ficar entretam em China. Outras possibilidades de música, se conectar, né?